A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar o abuso cometido neste fim de semana contra um menino de apenas 8 anos de idade. O suspeito foi flagrado cometendo o crime e foi detido por moradores do bairro. A família está em choque com o caso. A família está assustada, com medo. Por isso, a avó, que concordou em gravar a entrevista, preferiu não se identificar. Mas ela conta, ainda sem acreditar no que aconteceu, que não consegue esquecer a cena de buscar o neto depois que a criança tinha acabado de sofrer um abuso. Eu não sei como eu vou fazer amanhã depois para ver se eu vou tentar esquecer isso. Eu acho que eu não vou tirar nunca da cabeça. A família estava em um churrasco no bairro Amizade, onde mora o tio da criança. Quando a bebida acabou, decidiram ir a um serve-festa ali perto para comprar o que faltava. Foi quando o suspeito, que também estava na festa, chamou o menino para ir até o local onde cometeria o crime. Por isso que eu falo, as crianças, tomar cuidado, uma bala. O que chamou para dar uma bala não vai, porque tudo isso aí é tudo armadinho. Alguns moradores das proximidades desconfiaram da atitude suspeita do homem, que tem 35 anos, e seguiram os dois. Já era noite, quando o Anderson flagrou o rapaz beijando o menino, atrás deste barracão. Na hora que eu virei até na esquina, já não vi eles, porque nós já viemos atrás. E foi na hora que eu já vi ele atrás do barracão ali, imprensando o moleque na parede e beijando na boca dele. Todos ficaram inconformados com a situação e seguraram o suspeito até a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, como o suspeito estava com vários ferimentos, ele precisou ser encaminhado à humanidade de pronto atendimento. Lá foi constatado que ele é soropositivo. Por isso, o menino precisou realizar uma série de exames no Hospital da Criança, em Rio Preto. O suspeito foi ouvido em uma audiência de custódia no Fórum da Cidade. Ele já era procurado pela justiça e tinha contra ele um mandado de prisão da comarca de Adamantina. Enquanto isso, fica o relato de quem ainda vai demorar muito para conseguir superar o que aconteceu.